Olha que Space Fox linda viu Olha como é que tá essa máquina Show Esse aqui merece o joinha viu Tá aqui ó Space Fox 1.6 completo Semi novo Financiado 34,900 Galera, agradecer aí Pessoal aí Tá aí o telefone do canal, telefone Barra Pix Agradecer a galera que contribui com Pix aí Tamo junto Agradecer o Vinicius aqui de Brasília Vinicius comprou um carro através do vídeo Agora eu vou começar a agradecer o pessoal Galera ajuda o canal aí Eu não agradeço, então Vinicius, obrigado aí viu Ajudou com Pix Contribui aí A gasolina do canal Ajuda aí na combustível Obrigado viu meu brother E seja feliz com seu carro aí Adquirir o carrinho Na Feira da Orca Através do vídeo E é top Se você ainda não Curtiu, comentou Curte, comenta, compartilha Você vai estar me ajudando Se quiser fazer o pico de R$1,50 Também é muito bem vindo Viu galera Tamo junto Domingão Dia de feira Olha aí que top Como é que tá a feira aí Referência Escola Leonardo da Vinci Se você quer vir aqui A feira acontece todos os domingos De Sete horas da manhã Até As treze horas da tarde Isso é um up É TSI Macho esse aqui É o aspirado Aspirado né Esse aqui é aspirado Catorze, quinze, quarenta e quatro mil quilômetros rodados Cinquenta e dois e quinhentos galera Aceita a troca Aceita a troca Bonito Esse aqui não é o TSI não Esse aqui É o aspirado Mas anda bem também Não anda? Não Paro, cara O carro é excelente Só o ouro aí galera rapaz, é bom olha aquela espinha tá boa ali tá boa de preço, hein chique olha aí, galera chama, cheiroso, hein gostei desse perfume aqui, ó é, rapaz carrinho cheiroso só o ouro tá aí, galera, gostou? chama no pique só mostrar a espinha que o rapaz falou aqui esse espinha parece que tá boa de preço mesmo ó, é um spin 2014 1.8 completa, 42 e 800 tá aí o telefone do homem, ó galera, vai ter muito barulho de vento hoje tá ventando bom aqui em Brasília, viu tá ventando bem, viu olha aí meu brother, ó spinzona, capivara, zona bruta parece uma capivara esse carro galera, 160 mil quilômetros rodado e essa capivara aqui é só 5 lugar, viu essa aqui não é 7 lugares, não capivara de 5 lugares olha aí você tem como adaptar pra 7? não entendo como é que funciona esse trem o que vocês acham? tem como adaptar ou não tem? olha aí a máquina só o ouro, hein vamos seguindo aqui nessa fileira aqui olha o L200 aqui também L200 Triton olha o telefone 4x4 2009 barra 10 o telefone tá na tela olha aí que show L200 Triton linda demais, viu olha aí que chique olha o telefone só faltou o preço só aceita, troca e tudo mas não tem o preço aqui pra mostrar pra vocês olha aí que chique show de bola, hein olha aqui outra nave esse aqui é um Onix só que não tá com preço não tá com nada não tá com a venda não estranha olha um Sandero bonito aqui também Sandero 2020 barra 21.0 completo riscaram o preço o telefone tá na tela era 48,900 mas riscaram o preço do bicho aí, tá o preço riscado olha aí aqui outra nave aqui aqui é um Fox Foxzinho aí, ó esse é 1.6 viu galera Fox 1.6 2011 barra 12 31.900 completo menos A atenção comentarista de completos menos A não deixa esse vídeo sem aquele comentário aí qual a sua opinião sobre o completo menos A esse aqui não dá pra ver o KM não, galera não sei quando girar a chave tá aí, ó joinha e aí macho só o outro é, eu mostrei o bicho riscou o preço baixou é pra baixar e é quanto baixo? 47.500 bota pra queimar cadê? 47.500 47.500 olha aí galera olha o Pix do homem 47.500 garante quantos caímos rodados? 85 85 mil rodados completinho no grau o cara do Uber aí já chama no Pix abre aí pra gente ver esse bicho Sandero olha que massa esse bichão anda bem esse bichinho anda olha que bicho é invocado não é vareta não menino isso é original do carro né bateu pegou tá aí galerão é LED original também original lá atrás também vixe menino o Sandero vai estar invocado LED na frente e lá atrás sabia que o Sandero tava enjoado desse jeito não LED é o acabamento também e essa piroca aqui rapaz né os caras sim eu não sabia não galera que o Sandero tava enjoado desse jeito não todo no LED todo somzinho já também multimídia tá aí meu brother completinho naquele estilo 80 e quantos rodados 85 gostou chama no Pix 47 e 500 pode chorar mais um pouquinho que eu acho que se espremer mais um pouquinho cai mais pega YouTube pega YouTube pega o celular aqui a espelha tá aí falou meu brother boa feira pra você Deus abençoe obrigado pela sua atenção e até a próxima papai então tá aí galera o Sandero é completo chama tá aí já mostrei o Fox e tem outra nave aqui desculpa o barulho de vento vai dar muito barulho de vento olha aí a máquina esse aqui é um EX 1.6 completo motor novo 20.500 então Civic né galera Civic topado hein olha aí que massa rodando liga leve o carro 98 galera já é completo desse jeito hein dá pau em muito carro zero até hoje olha aí por dentro vidro lento nas quatro aí ó abertura aí do regulagem de altura do banco câmbio automático rapaz a Honda desde as antigas a Honda é diferenciada hein toca fita o carro tem airbag airbag do motorista airbag do passageiro isso já em 98 viu galera mano do céu por isso que o Civic ganhou mercado né olha tem linha que bacana o carro nesse ano completo desse jeito olha que massa então tá aí ó tem interesse pode ser seu por 20.500 Civicão EX acho que é a traseira aqui no ar só abre na chave será é acho que é automática viu galera a traseira dele aqui pra abrir o porta-mala mas tá bonitinho viu tá aí a nave gostou deixa eu mostrar se você não clicou no joinha clica no joinha mostrei o contato no começo do vídeo aí no final vou mostrar também é você chamar no zap e entrar no grupo olha o Civic bonito aqui estado zero 2013 segundo dono 61.500 avalia troca menor valor olha o telefoninho tem interesse e aí meu querido bom você que tá com essa nave aqui esse tá lindo beleza olha aí galera aqui é sonho de consumo né gente o dono permitiu que a gente olhe a máquina por dentro rapaz tá caprichado hein quantos mil rodados ele tá 140 top mesmo hein galera 140 mil rodados e o carro tá lindo rapaz essa forração dos bunkers aqui é original top hein galera gostei viu esse tá lindo se você gostou também o dono analisa troca em carro de menor valor e o carro tá chique tá aí ó é olha o dono acabou de me falar ali chave reserva manual nota fiscal carro de procedência então gostou ó chama no zap dele 61 e 500 tá lindo gostei carro tá top esse aqui também tá com o senhor ó um polozão também chique só carro massa tá aqui o telefone ó motor 1.6 30 e 6 e 200 é o confortline viu galera é o mais top polo sedã confortline na cor branco difícil de ver e o carro tá lindo de pintura vamos fazer um 360 aqui lindo lindo de pintura olha só esse aqui também vai troca não esse aqui é só venda ah tá e essas rodas tá lindas hein linda linda olha aí galera tem interesse ó esse aqui não vai troca não galera esse aqui é só venda rapaz soleira esse aqui tá com 182.000 km rodado banco de couro gostei viu top esse carro aqui tá lindo viu galera esse aqui merece um joinha você não clicou no joinha ainda não é inscrito clica no joinha se inscreve show de bola telefone do dono tá na tela tiver interesse 36 e 200 o ano dele é qual 2011 meu querido obrigado pela sua atenção Deus abençoe boa feira então tá aí galera carro top dois carros muito bonito muito conservado se você gostou de algum deles trava o vídeo chama no zap quer participar do nosso grupo do zap chama no zap aqui ó esse é o número do grupo só chamar lá e pedir pra participar do grupo que eu mando o link pra você tamo junto clica no joinha e vamos seguir na feira aí e aí o